Hello there! Saudações, Reclavistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje é para falar da parte 4 de Obi-Wan Kenobi. Então se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal se não é inscrito e já segue nas redes sociais, beleza? Então bora para o vídeo? Roda a vinheta! O episódio 4 já começou naquele clima de vamos recuperar o Obi-Wan, né? Jogar o Obi-Wan lá dentro do tanque de Bacta. Aí se engana quem achou que ia ter flashback, assim como uma certa série, né? Mas não, não tivemos flashbacks, mas tivemos o Obi-Wan tentando se recuperar. Mas com aquela ansiedade de resgatar a Leia, ele não fica até o final da recuperação do tanque de Bacta. Ele quer sair para ajudar a Leia. E aí ele recebe o apoio daquela imperial, Dalla, né? E de mais um pessoal lá que acompanha a rebelião, né? E eles têm o objetivo de invadir, se infiltrar dentro da fortaleza da Inquisição. E é um trabalho difícil, porque é impenetrável. Por mais que não tenha escudos nem nada, ninguém é, como fala na série mesmo, ninguém é idiota para ir para lá, né? Mas aí eles usam a alta patente da Dalla para infiltrar o Obi-Wan lá dentro. Nisso, a Leia está lá no planeta Nur, né? Onde é a fortaleza. Sendo interrogada, mas ela mostrando que ela não é fácil de ser interrogada. A Riva tentando penetrar a mente dela para tentar procurar onde que estão os rebeldes lá. E a Leia não deixando. Então mostrando que desde pequenininha ela já era forte contra o interrogatório. Assim como mostra lá no episódio 4, né? Quando ela é interrogada pelo Vader, né? Então já mostra que desde pequenininha ela é forte, né? Aí o Obi-Wan consegue se infiltrar lá dentro, né? Com a ajuda da Dalla. E ele começa a mostrar que está aos poucos voltando, né? Já começando a usar o salve de luz para se defender. A força. Ele ainda está um pouco enferrujado, mas logo logo a gente vai ver que o Obi-Wan que a gente conhece vai voltar. Mas enfim, o Obi-Wan está lá infiltrando e a Riva tentando tirar as informações da Leia, né? E o interessante desse episódio, que eu acho que foi um gostinho para quem gosta de The Clone Wars, foi quando o Obi-Wan entra numa sala e vê um monte de Jedi morto, como se fosse uma tumba, né? E logo de cara ele vê o Mestre Terra Sinub, que não lembra o Mestre Terra Sinub, aquele Jedi velhinho lá de, sabe, branco que ajuda a socar lá em Clone Wars. Logo de cara aparece ele e um monte de outros Jedi que morreram pela mão dos Inquisidores, inclusive no final um Yonglin. E eu senti falta de uma Jedi aí no meio, que é a Mestre Luminara. Para quem não lembra, ela aparece dentro de um túmulo desse, né? De uma tumba dessa. Lá em Rebels, quando o Grande Inquisidor usa a Luminara para poder atrair o Ezra e o Cannon. E ela está presa num tubo igualzinho esses daí que mostram na série. Então eu senti falta. Cadê a Luminara? Será que ela está vivendo? Coincidência? Acho que não! Mas então, ela não está lá no meio, mas quem sabe, né? E aí o Obi-Wan consegue resgatar ela e tenta fugir do planeta. A Riva indo atrás, tentando impedir e tudo mais. Aí ele é resgatado pelos Rebeldes lá. E os Rebeldes estavam usando uma Snow Speeder. Remetendo lá ao episódio 5, as Snow Speeder, né? E eu achei muito interessante. Que já está mostrando, né? A formação da Rebelião e tudo mais, né? E o episódio assim, eu achei mais fraco dos quatro episódios. Ele é mais fraco, mas sensacional do mesmo jeito. É o último respiro antes do mergulho, né? Como o Gandalf fala lá no Senhor dos Anéis. Que agora, episódio 5 e 6, reta final, vai ter coisa boa. Vai ter ação pra caramba. Agora a Riva, ela implantou um rastreador na Lola, né? Ela avisou o Vader, o Vader full pistola com ela. Ela falou assim, opa, rastreador, coloquei um rastreador. Aí ela ganha mais um tempo de vida, né? Mas agora vamos ver o que vai acontecer. O Vader vai atrás de novo do Obi-Wan? Eu acho que vai, hein? Então, apesar de eu ter falado aí, o episódio mais fraco, mais morno, teve sua importância, gostei bastante. E minha nota pra esse episódio é 7. Eu quero saber de vocês. Se vocês gostaram do episódio, o que vocês gostaram. Deixa aí nos comentários, vamos bater um papo sobre o episódio. Comenta, compartilha, se inscreve no canal, se não é inscrito e segue nas nossas redes sociais. Beleza? O vídeo de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima e que a próxima seja com todos vocês. Saudações, enclavistas. Não seja um separatista e nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre.